Isto para mim foi uma oportunidade de poder jogar neste grandioso clube e eu aceitei porque, como eu lhe disse anteriormente, eu gosto de novos desafios. Nunca desistir, também me enquadro perfeitamente nessa frase. Servus. Olá, eu sou João Cancelo, tenho 28 anos e a minha posição no Bayern é lateral-direita e lateral-esquerda. Eu nasci no Barreiro, que é uma cidade no distrito de Setúbal, em Portugal. A minha família para mim é tudo. Ou seja, são as pessoas mais importantes da minha vida e eu acho que nós devemos meter a família em primeiro. A minha filha é a pessoa mais importante da minha vida, sem dúvida alguma. Estou a jogar num dos melhores clubes do mundo. É claro que estou orgulhoso de estar aqui. Isto para mim foi uma oportunidade de poder jogar neste grandioso clube e eu aceitei porque, como eu lhe disse anteriormente, eu gosto de novos desafios. Gosto de provar às pessoas e a mim mesmo que consigo me adaptar a qualquer liga, em qualquer clube do mundo e que, apesar das diversidades, eu consigo sempre voltar. mesmo quanto maior é a queda, maior é a força que eu tenho para voltar. Sim, é um clube muito disciplinado. As pessoas todas no clube são muito profissionais e identifico-me muito com isso. Gosto muito do centro da cidade, estou a adorar. A cidade é uma cidade muito bonita. É claro que estou com um bocado de dificuldade na língua, porque é uma língua muito difícil e muito diferente de todas as línguas que eu aprendi, em relação ao espanhol ou italiano. Mesmo o inglês, que já me vou safando. Mas o alemão é, de facto, uma língua muito difícil e está a ser o meu maior obstáculo. Mas espero conseguir, no futuro, aprender o alemão. Como é que eu ia dizer? Muito carinhosas. Sinto o carinho das pessoas também. E é isso que também estou a gostar aqui, porque Monique não esperava que fosse uma cidade tão bonita. Eu sou um jogador muito competitivo. Não gosto de perder. Nunca desisti. Também me enquadro perfeitamente nessa frase. E o facto da disciplina, porque considero-me um jogador profissional, disciplinado e com uma personalidade forte. Eu digo que foi lá que eu aprendi as minhas bases. Ou seja, o aprender a jogar futebol foi na rua com os meus amigos. Fui aperfeiçoando, claro, a minha técnica ao longo dos anos, até porque tanto o Barreirense como o Benfica me deram condições para que eu fosse evoluindo. Comecei a jogar futebol de salão, num parque ao pé da casa da minha avó, porque eu vivia com os meus avós maternos. Comecei a jogar num parque com os meus amigos, futebol de salão. E claro que sim, foi a partir daí que também aprendi a jogar futebol, a desenvolver as minhas técnicas enquanto futebolista, que sou hoje. mas claro que o Barreirense e o Benfica também me deram todas as condições para que eu pudesse evoluir a minha técnica, evoluir a minha capacidade de dribble, de cruzamentos, de técnica a nível individual. Também me deram, claro, essas condições para que eu pudesse evoluir. Eu considero-me sim, considero-me um jogador elegante no campo. Acho que tem de melhorar, como é óbvio, algumas coisas, mas sinto que sim, na minha posição, sou de facto um jogador que tenho técnica sim. A Premier League é uma liga muito competitiva, muito, muito competitiva. São jogadores muito físicos, jogadores muito técnicos, mas a Bundesliga está-me a surpreender bastante, porque há equipas muito organizadas, equipas que taticamente são muito fortes, com jogadores individualmente bons também. Eu acho que a Premier League talvez tenha um pouco mais de intensidade a nível geral do que a Bundesliga, mas acho que são ligas muito parecidas. O que é a Premier League? Sabemos que temos muita qualidade. Sabemos que somos um dos favoritos a conseguir ganhar as competições em que estamos, não é? Os meus objetivos pessoais é continuar a mostrar o futebol que eu tenho mostrado nos últimos anos. É uma nova oportunidade que me deram e eu vou tentar agarrá-la com a maior força possível e continuar a mostrar o meu futebol. L'OFM Marco L'OFM 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 Bacalhau à Brás Cidade de Deus Prison Break Não sou muito esquisito, por acaso Licor Beirão É uma bebida portuguesa Posso dizer caipirinha? Caipirinha, ok? Mojito Um qualquer Servus Dankeschön Servus Tchau, tchau Tchau Obrigado.